Oi, irmãos, tudo bom? É bom estar com vocês de novo neste momento. É uma live breve, não vai ser uma coisa longa, demorada. Vai ser apenas a apresentação de um material, de um livro, na verdade, que eu gosto muito. E eu vou começar a fazer pequenas lives, lendo o trecho desse livro e explicando a vocês algum conteúdo dele na base da nossa espiritualidade cristã. Então, nesse dia de pandemia, a gente precisa recuperar também uma base da espiritualidade cristã para nossas vidas. E um dos livros que me ajudou muito na espiritualidade reformada é o livro do R.C. Sproul. Sproul escreveu um livro chamado A Alma em Busca de Deus, publicado pela Antiga Juerp. Um livro bem antiguinho, um livro que é de 1995, publicado em português, em 1995. E os direitos dele, dos Estados Unidos, foi de 1992. Então, é um livro que tem 28 anos de publicação, em inglês e em português um pouco menos. Você tem aí 1995, que é quando o livro é publicado e vendido no Brasil. O livro é esse aqui. Eu tenho a vontade de ver uma nova edição desse livro. Seria interessante para outras pessoas terem acesso a esse material. Ao conteúdo muito, muito importante para nós. Então, eu vou ler o prefácio, vou lendo o prefácio, vou explicando para vocês alguma coisa que eu acho interessante no prefácio. E essa live não demorará muito tempo, mas é uma live que nós teremos apenas a meditação nessa obra do Sproul. Ele diz assim, no prefácio do livro, alguma coisa está faltando, está faltando na típica vida da igreja, está ausente da típica vida cristã. O que está faltando é um aprofundamento da comunhão espiritual com Deus. Veja isso, por isso que ele escreveu isso lá em 92, imagine, para os dias de hoje. Há uma ausência de comunhão espiritual com Deus. O culto mesmo está satisfazendo ao corpo e a vida cristã está frequentemente marcada pela sensação da ausência de Deus do que pela sensação vital da sua presença. Veja, quando ele fala assim, que o culto não está mais satisfazendo ao povo, e a vida cristã está frequentemente marcada pela sensação da ausência de Deus, é o que nós temos visto nos dias de hoje. As pessoas parecem que ignoraram o culto e nesse tempo de pandemia mesmo é que o culto sumiu da nossa mente, do que ele é, do que ele viria a ser. É claro que em nossos tempos, nesses tempos difíceis, nós estamos fazendo devacionais, leituras bíblicas, mas o culto ao Senhor é algo muito reservado para juntamento solene ao Senhor. E ele lembra isso, que é a satisfação da ausência de Deus do que pela sensação vital da sua presença. Existe um ponto profundo dentro de nossas almas que está faminto. E não está sendo alimentado. Existe um lugar em nossos corações que está sedento e ninguém nos dá de beber. Existe um canto em nossos espíritos que está despido e ninguém se oferece para vesti-lo. Não obstante, é o trabalho de Jesus que alimenta o faminto, dá de beber ao sedento e cobre o despido. Ele não falha nessas empreitadas. Ele é capaz de nos promover com alimento físico e espiritual. Assim como fez com os cinco mil. Ele é capaz de nos proporcionar água viva. Assim como fez para a mulher de Cicá. Ele é capaz de nos vestir. Assim como fez com o endemunado de galareno. Então assim você tem dentro de uma estrutura introdutória do que o nosso querido Espírito está colocando para nós. É que há uma ausência de uma espiritualidade autêntica na vida da igreja de hoje. É sobre isso que ele vai tratar no livro A Alma em Busca de Deus. Ele diz que Jesus não se modificou. Tampouco mudou-se. Sem deixar o endereço. Fomos nós que mudamos. Nós o negligenciamos da sua palavra. E ainda perguntamos por que estamos famintos e sedentos e nus. É o tipo do crente que reclama. Por que a minha vida espiritual não melhora? Por que a minha vida espiritual não cresce? Por que eu não cresço espiritualmente? Por que eu não tenho uma vida espiritual mais pautada? Não. É simplesmente uma única razão. A razão é porque nós fizemos o que? E ele diz aqui, nós fomos nós que mudamos. Nós o negligenciamos e negligenciamos a sua palavra. E ainda nos perguntamos por que estamos famintos e sedentos e nus. Então, assim, o Sproul é preciso aqui. Ele corta exatamente essa linha. Ele diz assim, Cristo prometeu a todos que o buscam que certamente o acharão. Mas nós precisamos buscá-lo. Ah, eu quero ter uma vida espiritual mais forte, pastor. Eu quero ter uma vida espiritual mais dedicada a Deus, em oração, em louvor, em graça. Mas você mesmo não tem olhado por essa perspectiva. Você não tem visto por essa perspectiva. Porque você não busca a Deus. Você não está orando a Deus. Você não está lendo a palavra. Você não está crescendo a palavra. Você não está mergulhando a palavra. Você não está vivenciando a palavra de Deus no seu dia a dia. E esse é um problema que você tem enfrentado na atualidade, de maneira muito, muito presente. Então, o Sproul aqui vai exatamente na linha certeira da nossa vida. Ele vai dizer que esse livro é um livro de uma busca. É um livro a respeito de uma busca. Ele fala da mais importante busca para as nossas vidas. É a alma em busca de Deus. Veja, o Sproul, com seu estilo literário, poético, consegue colocar para nós essa busca espiritual que nós almejamos, que nós queremos. Examinaremos o padrão bíblico do crescimento espiritual com o auxílio de alguns gigantes espirituais da história da igreja. Ele vai fazer a emissão dos puritanos na obra. Muito boa essa obra aqui dele. E procuramos descobrir algo sobre a essência da alma, o seu valor e, o mais importante, como ela é alimentada. Aqueles que se erguem entre nós e a certeza da salvação. Finalmente, ele diz, refletiremos sobre o destino final da alma. O prêmio que aguarda daqueles que ardentemente buscam a Deus, isto é, a beatifica a visão, a abençoada da visão do próprio Deus. Ele diz que vai fazer alguns agradecimentos especiais a algumas pessoas que o ajudaram a trabalhar na produção do livro. Então, na introdução, ele mostra para nós que ele quer nos motivar, nos levar a buscar a Deus. E o primeiro capítulo, ele começa a colocar a questão dos corações inquietos. Ele começa com uma frase célebre do grande teólogo Agostinho, dizendo assim, Senhor, tu nos criaste para ti e os nossos corações não descansarão até encontrar descanso em ti, o repouso em ti. Ele diz assim, e Spuro começa dizendo, A alma está sempre buscando um descanso espiritual. A alma está cansada pelos fardos do pecado. Ela está buscando sempre a Deus. Ela está sempre buscando o Senhor. E ele coloca aqui uma coisa interessante. Ele diz assim, O cristianismo força a mente a se empenhar. Sua revelação é projetada por Deus para a compreensão cognitiva. Ele convoca os crentes para um novo modo de vida. Com a sua visão radical, radicalmente transcendental da vida e do mundo. Além de tudo isso, a fé cristã é o alfer de cor. Ou seja, é o assunto do coração. É o assunto da alma. É o assunto da vida. É o assunto do centro. Então, o cristianismo não é apenas intelectual. Ele também fala o coração. Ele fala também a nossa vida. Ele lembra que ele trabalha produzindo essa questão do paradoxo do cristianismo. Ele vai dizer o seguinte, que há um só tempo, a fé cristã sustenta uma primazia do intelecto e uma primazia do coração. Dizer que existem duas primazias ao mesmo tempo agita o cérebro ao alerta do pensador. Da presença de uma indisfarçável contradição. Duas primazias? Como é possível o cristianismo ter duas primazias? A mente e o coração. A mente e a vida. A mente e a vida espiritual. Veja, duas primazias, como pode uma coisa ter duas de uma dupla primazia? A palavra primazia não sugere algo exclusivo ou singularmente primordial? E aí isso corresponde. De fato, ela sugere. Ela sugere isso. A primeira vista parece ser uma contradição, mas na verdade trata-se de um paradoxo. Gostava muito dessa linguagem. Um paradoxo difere de uma contradição precisamente neste ponto. Sobre um exame mais cuidadoso, o paradoxo produz uma resolução. Tal resolução jamais será encontrada em uma contradição genuína. Se fôssemos dizer que o cristianismo possui duas primazias ao mesmo tempo e na mesma relação, estaríamos de fato desviando a nossa linha de pensamento irrefutável e sóbria. Haveria de fato uma contradição. Entretanto, nós dizemos que o cristianismo possui a primazia da mente e do coração. Ninguém aqui é anti-intelectual. Ninguém aqui pode ser anti-intelectual. Ninguém aqui pode viver um anti-intelectualismo. Isso aí é algo nocivo à fé cristã. Nós estamos, na verdade, dizendo que as duas primazias são gêmeas. Elas coexistem ao mesmo tempo, mas não na mesma relação. Por outro lado, o cristianismo possui a primazia da mente com respeito à ordem ou à sequência. Nada pode estar no coração se não estiver primeiro na mente. Lembra aquilo que eu costumo sempre dizer? Que a gente precisa aprender mais para conhecer mais a Deus no coração. Lembra lá que nós devemos, de fato, louvar a Deus, conhecer a Deus na nossa alma, no nosso pensamento. A maneira como eu puder conhecer a Deus é na minha alma, no meu coração e na minha mente. Nossos corações não podem ser estimulados por algo que não conhecemos. A menos que conheçamos a Deus profundamente, não poderemos amá-lo profundamente. Um outro dia atrás eu falei aqui na nossa live, numa live que fiz com o nosso irmão Iago, eu falei naquela ocasião que, de fato, há uma necessidade de conhecermos mais a Deus. O que é conhecer a Deus? A teologia é uma forma de nós amarmos a Deus com a mente. Então, quanto mais eu conheço a Deus profundamente, mais amarei Ele profundamente. Uma pálida compreensão de Deus é suficiente para o coração começar a agitar-se. As emoções podem ser acesas pelo mais leve conhecimento da majestade de Cristo, mas que a fagulha aumente até se tornar um fogo devorador, duradouro. O nosso conhecimento a respeito dEle deve sempre aumentar. Conhecê-lo é amá-lo. Por consequente, o aprofundamento do conhecimento deve preceder o aprofundamento da afeição. A mente vem primeiro. Ela é fundamental para a nossa fé. Veja, Sproul está dizendo que, de fato, há um elemento importante na vida cristã que é a mente que aprende, assimila as coisas de Deus, do reino de Deus, do evangelho, das coisas de Deus. O aluno de teologia sistemática, o aluno de teologia do seminário, ele vai aprender muito sobre Deus. Mas será que ele vai viver mais Deus? Ele deveria viver mais Deus. Ele deveria ser motivado a ter essa paixão pela palavra do Senhor. Esse é um ponto interessante. Por outro lado, existe uma primazia do coração, diz Sproul. Essa primazia não diz respeito à ordem ou à sequência, mas à importância. Muitos têm acumulado um depósito de conhecimento teológicos. Contudo, seus corações permanecem estéreis e frios. É ou não é a verdade? Especialmente dos calvinistas, que são soberbos, orgulhosos, muitos deles. Que não é algo característico do calvinismo, mas, infelizmente, nós temos visto pessoas arrogantes em nosso meio, querendo sobrepujar ao outrem. Veja, a primazia do intelecto aponta que eu tenho muito depósito de conhecimento, mas, às vezes, falta em minha afeição, que é estéreo, um coração estéreo. A história está repleta com as evidências dos estudiosos que honraram a si mesmo com a erudição usada na causa da incredulidade. Uma doutrina não pode salvar ninguém. É com o coração que nós cremos na salvação. Você escuta muito isso. Um elemento necessário da fé salvadora é a afeição por Cristo. Muito conhecimento sem amor, ele é inútil. Decididamente, é preferível um pequeno conhecimento unido a uma grande afeição. Então, eu posso ter um pequeno conhecimento sobre Deus, um pequeno conhecimento sobre o Senhor, mas num coração afetuoso diante do Senhor. Um coração que ama a Cristo, que ama o Senhor, que quer o Senhor, que quer amar o Senhor acima de todas as coisas. E isso falta em nossa vida, isso falta em nosso coração, isso falta na nossa existência. Então, que nós possamos reconhecer isso. Esporo continua dizendo o seguinte, Deus se agrada mais quando procuramos ambas as primazias. A busca do conhecimento de Deus é insuficiente. Ele não deve servir como um fim em si mesmo, mas como recurso para um fim. O objetivo é estimular o coração. A mente existe para servir como um recipiente de alimentação para a alma. O grande Spru sabia colocar as palavras. Veja, ele está dizendo que aquilo que eu conheço sobre Deus, aquilo que eu leio na Bíblia, aquilo que eu leio nas obras de teologia, deveria me motivar, me levar a continuar amando a Deus. Isso é um ponto importante para nós. Considere os grandes mestres da história da igreja. Os gigantes, figuras como Agostinho, São Tomás de Aquino, Martinho Lutero, João Calvino, Jonathan Edwards. Nenhum outro prodigioso intelecto honrou mais no cenário teológico do que o desses homens. Embora cada um defira um do outro, ou daquele ponto, ou daquele ponto de vista teológico, a obra literária de cada um deles revela a alma apaixonada por Deus. É o que falta na igreja evangélica de hoje. Uma alma apaixonada por Deus. Uma alma inflamada por Deus. Uma alma que queira a Deus. É complicado. E é complicado. E isso é importante para nós. Olha que coisa interessante. Ele vai descolocar aqui mais uma coisa interessante. Não há espetáculo, não há especulação árida, ruptura acadêmica ou postura arrogante. O que há são homens de paixão que exibem o equilíbrio notável entre as primas e as gêmeas, a mente e o coração. Outros teólogos instruem, mas poucos têm sido igualmente capazes de inspirar. Os gigantes da fé agitam nossos corações à medida que estimulam as nossas mentes. Eles encontram descanso para as suas almas e são capazes de transferir esse descanso a uma igreja inquieta como é a nossa igreja. A nossa igreja brasileira é uma igreja inquieta. É uma igreja que sempre está procurando novidade. A próxima pérdula teológica para discutir. O próximo princípio teológico para falar. Mas não preocupado em aprendermos a Bíblia e a Palavra de Deus para fomentar uma espiritualidade no coração. O que nós encontramos nas vidas e nas obras literárias dos grandes santos é um indefinível algo mais. Frequentemente prometido pelos pregadores menores. Mas raramente encontrados pelos investigadores ocasionais. Existe realmente algo mais? Existe um nível da fé cristã em uma devoção mais alta que os corriqueiros? Existe um estado da alma que eleva mais o descanso do que a inquilinação? A resposta a todas as perguntas é um enfático sim. Cada geração tem presenciado o surgimento de movimentos religiosos gerados por um desejo de algo mais, sustentados pela promessa de se distribuir. esta indefinível e extra-misticismo, jansenismo, vida mais imensa, mais intensa, movimentos de aperfeiçoamento da santidade, teologia da vida abundante, teologia carismática. Uma multidão de outros movimentos tem buscado um método simples, simples, para produzir saltos gigantes no rumo à santificação. Você quer ser santo, você procura o caminho mais curto, a jornada mais curta. Você não consegue trabalhar a sua espiritualidade na leitura da Bíblia, na oração, na vida santa, no compromisso com a igreja. Não, você quer os atalhos para a espiritualidade. Você quer os atalhos que o mundo lhe oferece. Você quer pegar um livro e ler e se tornar o expert de espiritualidade. Não, essas coisas não funcionam assim. Você quer fazer parte do movimento do poder. Não são essas coisas que produzem espiritualidade. Ele diz assim, tais movimentos morrem por causa dos métodos simplistas de crescimento espiritual rápido e fácil. E aí ele coloca uma frase que eu acho fantástica aqui nesse livro. Não existem caminhos rápidos e fáceis para a maturidade espiritual. A alma que busca um nível mais profundo de maturidade deve estar preparada para uma tarefa longa e árdua. Se queremos buscar o reino de Deus, precisamos abandonar qualquer fórmula que prometa satisfação espiritual instantânea. Essa é a verdade que nós aprendemos aqui com o SPRU. Então, nós devemos abandonar qualquer fórmula espiritual. Eu vou marcar aqui, tá? A página 18 do livro, que na nossa próxima live nós estaremos tratando ainda desse tema importante, tá? Esse tema aqui, a alma em busca de Deus. A sua alma está buscando a Deus? A sua alma está buscando o Senhor? A sua alma está inquieta nesse momento de pandemia? Você não sabe para onde sua alma está indo? Você não sabe o que sua alma está buscando? Sua alma precisa buscar a Deus. Ele é o oásis para a alma sedenta. Ele é o maná para a alma faminta. Ele é o vinho que traz o bálsamo da alegria. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nós nos vemos na próxima aula falando mais sobre a espiritualidade de uma alma que busca a Deus. Deus abençoe. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse momento, nesses pequenos momentos curtos. Eu falei que era uma live curta. Então, quero agradecer aí ao Robson Richaelson, né? O Richaelson, quero agradecer. Agradecer ao Douglas Iago, né? A Lindomar, que está comigo lá no seminário. Nós somos colegas de turma do seminário. Deus abençoe, Lindomar. E também o meu irmão, meu irmão de sangue mesmo, o Williams Gustavo, que está lá em Recife nos assistindo. Deus abençoe vocês. Deus estenda a graça sobre a vida de vocês. Tem mais alguém aqui? Tem linha, né? Linha também. Linha, Deus abençoe, estenda a graça sobre a sua vida, tá bom? Então, nós estaremos logo mais, eu digo, na próxima live, tratando mais sobre essa obra que o Spoo escreveu, que poucas pessoas conhecem, A Alma em Busca de Deus. Deus abençoe você. Deus estenda a graça sobre a sua vida. Deus abençoe você. 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 Deus abençoe você.